Olá, muito boa noite, estou feliz de estar de volta. O Você Escolhe deste sábado está começando agora para as regiões de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. E os hábitos dos brasileiros em compras pela internet estão cada vez mais constantes, buscando sempre ótimos preços, qualidade e comodidade na hora da compra. E devido a esse enorme público, o consumidor e o crescimento também do comércio digital, existem muitos empresários investindo na abertura de sites de vendas pela internet, o chamado e-commerce. Mas você, consumidor, sabe quais são os seus direitos quando compra algum produto por um site? Direitos do consumidor é o tema do nosso programa de hoje. E para falar com a gente sobre o assunto, o convidado é o advogado Fernando Rizolia. Fernando, boa noite, seja bem-vindo a Você Escolhe, tudo bem? Tudo ótimo. Qual é a diferença de direito de consumidor para a compra digital e para a compra na loja física? Certo. Nós temos que partir do princípio que o consumidor, quando compra pela internet, ou qualquer meio não físico, certo? Ele não tem contato nem com o fornecedor diretamente e nem com o produto, tá certo? Essa é uma diferença muito grande. Então, a lei estabelece algumas garantias ao consumidor para que ele tenha uma compra mais segura do que aquela compra que ele realiza na loja. E mais toda essa facilidade e comodidade pode trazer também uma dor de cabeça. Isso porque os PROCONs de todo o estado de São Paulo registraram aumento no ranking de reclamações de compras pela internet. Em Aracatuba, a situação não é diferente. A gente tem um vídeo aqui. Nas páginas online, o que não faltam são opções de compras. Foi essa diversidade toda que fez com que Roberto se sentisse atraído e comprasse pela internet. Ele resolveu adquirir um fone de ouvido em um site da China. Mas depois desse tempo todo, acreditem, o produto ainda não chegou. Eu fiquei aguardando, né? De certa forma, não aguardando, porque a gente não fica esperando, né? 60 dias a gente até esquece. Nos PROCONs de todo o estado de São Paulo, as reclamações de compras pela internet dispararam o ano passado. Para muita gente, depois da espera interminável ou até mesmo do produto errado em mãos, reclamar é a única solução. Mas não para Roberto, que teve sorte e em poucos dias estava com o dinheiro do produto de volta em mãos. Eu recebi um e-mail mesmo da própria empresa que vendeu, que fez a venda, informando que eu teria que confirmar se tinha recebido. Como eu confirmei que não tinha recebido, logo depois, dois dias depois, eles fizeram o reembolso no meu cartão. O não cumprimento do prazo de entrega pode gerar algum problema para o site? Sim, tem que ter um prazo. Mas olha, veja bem, a questão aí dele, ele comprou um produto no exterior, tá certo? Essa empresa, o site deve estar logado, sei lá, lá no exterior, alguma coisa desse tipo. Não está dentro da... nem está submetido às leis brasileiras, né? Isso é o grande risco de você comprar com o site de venda do exterior, né? Tem sites famosos que as pessoas estão realizando compras. Então, esse site, ele não tem prazo de entrega, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, ele não está sujeito às leis brasileiras. O que pode acontecer? Pode ser que o governo brasileiro pode cortar o site, a transmissão do site, o acesso do site no território, né? Mas esse é um, vamos dizer, com a expressão, um pepino grande, né? Agora sim, existe um prazo de disponibilização do produto ao consumidor. Isso dependendo das condições de venda desse produto. Se a pessoa coloca, o fornecedor coloca que esse produto será entregue em 30 dias, até 30 dias, até 30 dias, o produto tem que estar na sua casa. Agora, veja bem. Você tem que ter a malícia de verificar que site que é esse que você está comprando e as condições de entrega e compra desse produto. Existem informações obrigatórias que um site precisa disponibilizar para a pessoa que está fazendo a compra? Sim. O consumidor, ele tem que estar à vontade na compra, né? Uma coisa muito importante é o que até a reportagem falou ali, o consumidor se sente atraído, né? Tem que tomar cuidado com ele, se sente atraído. Eu vou comprar um produto porque ele é mais barato, muito mais barato, tem que duvidar, né? O consumidor tem que ir atrás. Quem é que site é que aquele? De quem que é o site? Tem sede o site? Ou seja, o fornecedor, qual que é a sede? Os meios de contato, os mecanismos para você localizar o fornecedor, saber de quem que você está comprando esse produto, né? Junto com isso, qual que é a descrição do produto? Para que serve? Como que é a utilização desse produto? Então, assim, o consumidor tem que ter todos os cuidados, mesmo porque é o regulamento do Código de Defesa do Consumidor que obriga o fornecedor a fornecer todos esses dados, todas essas informações de contato. É, essa é a pergunta mesmo. Tem alguma importância legal o atendimento do consumidor no momento de venda e também do pós-venda? E ele é obrigatório isso no território nacional ou internacional também? Não, não. O território nacional, sim. Está sujeito às leis brasileiras, claro. O fornecedor tem que fornecer os dados de contato, como eu já falei, telefone, e-mail, através do mesmo site que tem lá o contato, certo? E também dar um feedback para o consumidor. Para onde que eu me socorro se ocorrer algum problema com o produto ou se eu quero devolver o produto? Onde que eu me socorro para isso? Tem muita gente que ainda vive insegura com esse negócio de comprar pela internet. Tem muita gente que tem medo de colocar o número do cartão de crédito. Tem muita gente que tem muitas inseguranças ao fazer uma compra pela internet. Não é isso? Sim, eu tenho. Mas é o seguinte, você tem que ir num site bom. Vamos dizer assim, bom, no sentido de que te dê segurança. Um site sério. Você tem que procurar. Tem um reclame aqui, por exemplo. Você pode procurar. Esse site é seguro ou não é seguro. Geralmente tem o desenvolvedor do site, de site seguro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa muito importante, jamais deixar gravado o cartão de crédito no site. Aquela compra fácil. O Você Escolhe vai dar uma pausa. Depois do intervalo a gente vai voltar, vai continuar batendo esse papo. E a gente tem algumas dicas no próximo bloco sobre compras pela internet. Não sai daí que a gente volta já, já. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre compras pela internet. Você sabe quais são os seus direitos? Para tirar suas dúvidas, o advogado Fernando Rizolia, o doutor, ele está aqui com a gente. Como que funciona a garantia para produtos comprados na internet? Certo. Nós temos a garantia mínima. Está certo? A garantia mínima. São produtos perecíveis 30 dias, produtos não perecíveis 90 dias. Desculpa. Está certo? Então, só que o fornecedor, geralmente, ele coloca um prazo maior. Que é o prazo contratual. Ele pode colocar um ano, dois anos, três anos, dependendo do produto. E o Código de Defesa do Consumidor também aplica pela internet? Aplica, aplica. Esse regulamento do Código de Defesa do Consumidor, ele é claro nisso. Especialmente no tocante ao arrependimento, que é muito importante. O que é arrependimento? É um direito meu. Eu não quero o produto. Está certo? Se eu recebo, do momento em que eu recebo o produto, eu tenho sete dias para verificar se eu quero ou não quero. Olha, se eu opto por não querer o produto, eu exerço o meu direito de arrependimento, eu devolvo o produto e tenho de volta o dinheiro que eu paguei com todos os acréscimos e despesas que eu tive. Eu preciso ao Procon não receber o meu produto. Como que eu vou provar que eu contratei via internet, que eu fiz o negócio pela internet? Muito importante tirar print da tela, mesmo porque o fornecedor, num site sério, ele é obrigado a te enviar confirmação de compra, confirmação de pagamento. Sempre guardar isso. E ao longo do processo de compra, tirar print da tela, guardar a tela em arquivo para que, em eventual problema, possa reclamar. Isso é muito importante. O que eu devo fazer se algum produto ou algum serviço que eu contratei pela internet, ele apresenta alguns vícios, defeitos? É, isso que está. Dentro de sete dias, eu posso me arrepender, tá certo? Se o produto chegar quebrado, eu posso simplesmente devolver o produto ou pedir a troca. Aí eu estou diante de um vício, tá certo? Eu troco o produto. Se eu não quero mais o produto, eu informo o fornecedor, eu falo, olha, eu não quero mais esse produto, ele tem que me devolver o dinheiro e custear a devolução do produto, tá certo? E quando que eu posso me arrepender das compras que eu fiz pela internet? Recebi o produto, tá certo? Analisei o produto. Dentro do prazo de sete dias, até sete dias, eu posso exercer o meu direito de arrependimento. E o site, ele pode fornecer meus dados cadastrais, assim, para terceiros? Não. Isso é muito importante. Ele não pode passar nenhum tipo de informação do consumidor para frente, tá certo? Esses dados são sigilosos. Nome, e-mail, telefone, cartão de crédito, o que seja, não pode ser passado para frente. Bom, e a gente separou algumas dicas para você ter na hora de fazer a sua compra pela internet. Vamos conferir? Vão aqui algumas dicas de como comprar pela internet com segurança. Compare preços antes de comprar. Verifique se a loja informa CNPJ, telefone e endereço no site. Loja nenhuma quer prejuízo. Então, desconfie de preços muito abaixo da média. Prazo de entrega muito longo ou não informado? Cuidado! Pesquise sobre a qualidade e a reputação da loja. Observe se a loja online oferece ambiente seguro. É pra presente? Então, compre com muita antecedência. Se informe sobre todas as características do produto antes de fechar a compra. Dê preferência a lojas que oferecem vários recursos em seu site. Cuidado com ofertas de garantia estendida. Direito ao arrependimento de compra e a devolução do produto tem que constar. Condições de uso e políticas de privacidade também são importantes. Não guarde os dados do seu cartão de crédito para compras futuras. Evite fazer compras a partir de computadores públicos ou redes de Wi-Fi abertas. Cuide da segurança do seu computador ou do seu dispositivo móvel. Compras internacionais também requerem atenção redobrada. Cuidado com os sites de compras coletivas e cupons de descontos, hein? Evite aborrecimentos. Se o preço estiver claramente errado, não tente tirar proveito. Cuidado com ofertas por e-mail, os spams e também as redes sociais. Fuja dos produtos Xing Ling. Faltou alguma coisa? Faltou. Não pague antecipadamente. Tente não fazer isso, tá certo? Cartão de crédito ou parcele, tá certo? Ou faça o pagamento pelo PagSeguro. Porque se não der certo, pelo menos você tem como, pelo menos, salvar o seu dinheiro. Isso é muito importante. Existem algumas... Existem várias entidades de auxílio e orientação ao consumidor nessa questão de internet? Quais são elas? Tem Procon, Idec, Reclame Aqui também é uma entidade legal que você pode pesquisar sobre qual site é mais confiável ou muito bom, né? Uma coisa interessante também, hoje em dia, você tem lojas famosas que redirecionam você para outra loja. Não sei se você já viu isso. Por exemplo, isso é muito importante. Na hora que você faz a compra nessa loja famosa, famosona, tira um print, tá certo? Dessa compra, porque essa loja famosa também é responsável pelaquela loja onde você está sendo redirecionado. Se algum problema ocorrer, você não vai naquela loja, você vai na famosa zona. Isso é importante. Doutor, e aí eu vou voltar na tecla das pessoas que têm aquele receio de comprar pela internet. Nós demos algumas dicas, a gente está falando sobre os direitos do consumidor. Mas eu queria, mais uma vez, as pessoas, às vezes, elas têm o receio. Mas a tecnologia, essa evolução toda, nós, com certeza, de uma forma ou de outra, vamos acabar comprando na internet. As pessoas, elas têm que ter o auxílio, por exemplo, de uma pessoa que já fez alguma compra. Seria isso um caminho para quem nunca comprou? A minha primeira compra pela internet foi uma compra em 1997, em São Paulo. Eu tinha uma loja que vendia do lado, vendia um aspirador de pó e eu quis testar e comprei um aspirador de pó pela internet, em 1997. Eu nunca tive problema de compra, mas eu sempre fui muito preocupado, muito pé atrás. Eu acho que tendo cuidado, acredito que tendo cuidado, sabendo escolher a boa loja, uma coisa não cai em preço baixo. Isso não existe, não existe milagre. Pesquisar mais ou menos a média. Pesquisar a média, uma condição melhor de pagamento, um produto que tenha lá 5%, 10% de desconto, porque é uma queima de estoque, que sejam, mas não caem em valores, em preço, desculpa, muito baixo. E aquelas promoções pontuais que nós temos nas redes sociais e principalmente em períodos do ano, é uma época boa para fazer as compras? É, cuidado. A Black Friday, por exemplo. É, cuidado, tem muita mentira aí no meio, porque eles dão desconto sobre o preço cheio, certo? Mas aquele preço cheio é ilusório, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, pesquisar bastante, pesquisar antes, de comprar muito antes, se quer alguma coisa, alguma coisa que ele pode, a pessoa pode planejar, tomar todos os cuidados. E hoje, a tecnologia também te dá segurança, tá certo? Só que o consumidor, desculpa, mas o consumidor cai às vezes por não tomar os cuidados que devem ser tomados, que são tranquilos. É aquilo que vocês colocaram aqui. Os passinhos, compra-se muito bem. O Você Escolhe e Termina Aqui. Quero agradecer ao Fernando Rizolia pela presença, pelas dicas. E eu tenho certeza que você também ficou aí antenado, não é verdade? E, ó, o nosso programa continua também na internet, você pode acessar o nosso portal www.sbtinterior.com e lá você pode rever todo o nosso conteúdo, o conteúdo de todos os nossos programas. Pra você, você tenha uma ótima noite, um excelente domingo e semana que vem eu estou de volta. Um grande abraço e a gente se fala. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus